Tá agulizado a medonha, temos se botendo, vindo buscando Curitiba novamente, eu e o Daniel, meu cabelinho tá lá pra trás, o cabelinho tá indo pra Curitiba, vendeu o pesourinho e tá indo lá entregado aí. E aí saímos do 68 ali agora e vamos se botar na Regis, na rodomia do Sprayboy, era pra mim ter lavado meu parabrisa e eu me esqueci, esqueci de aí. E aí o Daniel, o agendamento dele tá só pra quinta, ele vai chegar lá, vai engatar essa aí, vai engatar a vermelhona e vai dar, vai dar de novo e subir a palma. E aí ele vem cá lá atrás, ele não quer podar, vamos ver atrás. Oi ó, um aerobando rapaz. Ah, dá demais lá eu acho. Tá com a lâmpada do farol queimada, não dá de enxergar nada. É bem provável que seja mamão. Ou não, tá muito quadradinha pra ser mamão também. Vai saber. Tá se botando com força. Ó, três partes. Tá se botando. A gente era a merda, velho. É verdade, mano. Só sardão. Eu achava que era massa, velho. Fez dois lá, descobriram onde é que é o pé do acelerador, aqueles lá da renta. Um lá doido, moça. vamos embora 100 por hora você ta doido o cabelinho vai levar o besourinho entendeu vende ai o besourinho vai levar para Curitiba para entregar agora ele é top demais corre é desumano disse que agora ta baixinho ele já baixou ele já baixou mais chance ta doido e como é que ta o nível dos carros que da serra mudaria isso cabelo e placa é bobiça precisa de placa placa pra quê só para só para para levar a boca é ficar sem placa mesmo você ta doido todo desfilandinho eu Daniel vel vel parou o transporte é mais uma noite que se foi né sempre ta doido moça nossa senhora vinhamos bem devagarzinho vinhamos bem devagarzinho cara 80 por hora olha mas a gente morre o troço não rende ai saímos uma hora uma e pouquinha lá no meio a oito eu o Daniel e o cabelo dai viemos paremos no bufo tomemos um café ai no finalzinho da serra o cabelo abandonado ai se botou ai veio o Daniel agora mas homem do céu vim de mim vim babando agora a pouco ai mortinho nossa senhora vou encostar ali em Curitiba ali na minha merda eu vou descarrega ali para o março botar para dormir descarrega e tirar para fora do bati e dormir de novo depois da sonha tarde tomou redson tudo vai dormir e aí tá golezada temos aqui para ferir o tacógrafo já descarreguei já tudo certinho e aí o Marcio mandou vim a gente fazer a ferramenta no tacógrafo e ai eu aproveitei para desmontar o painel agora se eu vou conseguir montar de volta eu não sei mas que eu estou desmontando eu estou lá ele estava sem parafuso ali ó acho que ele está sujo parece ali ó por isso que estava batendo ele está com a caindo ali foca ali ali ó ali embaixo tem mais um ali ó por isso que estava batendo tudo quase quebrando tudo agora vou botar os parafusos em lugar de novo vai ficar zero o painelzinho deixa eu ver se eu arrumava esse aqui também que está batendo está frouxo ali também tudo frouxo tudo frouxo Ford né Fordinho a senhora carrega umas carguinhas aí meio pesadinho aí meio dianteirinha desmonta tudo importante aqui achei o defeito desmontar eu desmontei vamos ver se vai sobrar peça ou faltar veremos e aí pronto vamos lá tchau 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 Obrigado.